Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa. Pessoal, meus amores, antes de mais nada, bota o dedo aí, curta a minha página, hein? Lógico, se estiver gostando, mas eu acho que vocês vão gostar da dica de hoje. Nós vamos fazer um pãozinho, um pão, pão de milho verde, pão com milho verde. Nós vamos usar uma xícara de milho verde batido no liquidificador e as receitinhas tudo. Leite morno, ovinho, açúcar, tudo ingrediente que você tem em casa. Carminha, eu não tinha uma lata de milho, então eu tinha um milho na geladeira, cortei o milho e dei uma xícara, tá? Então é isso aí, é uma xícara de chá de milho. Nós vamos bater tudo no liquidificador, muito fácil e delicioso um pãozinho para comer à tarde, hein? Vamos então? Meus amores, obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Beijo, vamos na receita então, sem conversa. Então vamos lá, nós vamos pegar primeiro de tudo o leite, ó, é morno, mas já até esfriou aqui, tá? Nós vamos colocar nesse momento aqui, duas colheres de açúcar, vai 10 gramas, olha, de fermento seco, tá? E vamos colocar aqui, nós vamos deixar aqui, isso aqui, dar uma crescidinha de leve, é rapidinho, ele vai diluir o fermento e nós vamos bater o resto, o restante no liquidificador. É facinho, gente, só põe um pouquinho de açúcar, o fermento aqui e agora eu vou colocar um pouquinho de farinha. Vou colocar aqui, uma colher, duas colheres de farinha. E vou deixar aqui, um pouquinho, para esse fermento agir um pouquinho, tá? E aí a gente volta, aí eu vou bater no liquidificador já. Olha, vamos deixar aqui, certinho, e vamos bater no liquidificador. Uma xícara de café de óleo, uma xícara de chá de milho verde, sempre quebre em uma travessinha, porque vai que você tem uma surpresa desagradável. Olha, dois ovos. E aqui, o resto do açúcar. Tá? Agora nós vamos colocar aqui também, uma colher, um minuto, de manteiga. Vamos colocar manteiga. E vamos colocar mais uma xícara de óleo. De leite, perdão, gente. São duas xícaras de leite. Bom, e uma colherzinha de chá, de chá, de sal. Certo? Vou bater tudo isso aqui no liquidificador e volto já para mostrar para vocês. Bom, o nosso fermento cresceu, olha. Olha, tá? Agora a gente vai colocar esse líquido aqui. Vamos mexer. Tchau. 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 Até dissolver o fermento que tá, que ele cresceu. Agora a gente vai colocar a farinha. Essa pelotinha aqui é a manteiga. Agora nós vamos colocar a farinha. Vamos colocar quatro xícaras de farinha aqui, devagar. Tá, eu já passei na peneira. A gente vai mexendo. Tchau. Tchau. Vamos coar mais São 4 xícaras 5 xícaras 6 xícaras 6 xícaras 6 xícaras 7 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 xícaras 8 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 xícaras 9 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 xícaras Aí, se você quiser fazer o pão grande, você pode fazer. Se você quiser fazer pãozinho menor, também dá para fazer, tá? Então, aqui a gente enrola, faz bolas, tá? Olha, nós vamos deixar aqui. Bom, vamos lá. Você pode fazer um pão enroladinho. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá para vocês olharem. Aí, você vê e enrola assim, ó. Fica bonitinho. Vamos lá de novo? Pega isso aqui. Abre a massa. Sem muito, não tem nada de pescurite, não. Viu? Aqui é facinho de fazer. Aí, você dá uma marcadinha aqui, ó. Em meio, mais ou menos. E faz isso aqui, ó. Corte em tirinha. Aí, você pega aqui, ó. Enrola. Ou pode fazer assim, enroladinho. Ou pode fazer compridinho daquele jeito que eu fiz. Pode fazer menor. Aí, é a gosto. Marca com o dedo aqui, ó. Aí, enrola. Aí, enrola para cá. Ao contrário. Olha. Fica bonitinho. E pode fazer, tipo... Quer ver? Só enroladinho, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui. Faz isso aqui, ó. Enrola. 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 Aperta. Que depois vai crescer. Você pode fazer isso aqui, ó. Tá? Fica bonito também. Certo, pessoal? Agora, eu vou fazendo. Porque, senão, esse vídeo vai ficar muito longo. Olha. Mais um, ó. Mede com o dedo aqui, ó. Ó. Corta aqui. Corta aqui. Aí, você vem. Enrola. E você pode. Deixar compridinho. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Aí, aperta bem as pontinhas. Certo? Pode fazer assim também, ó. Ó. Assim também. Certinho? Mas eu vou começar a fazer tudo cortadinho pra ele ficar bonitinho. Certinho? Daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês. Olha. Depois, assim, nós vamos passar uma manteiga aqui por cima. Ou, se você quiser, você pode passar uma gema. Pega uma gema com um pouquinho de leite e pincela assim por cima. Vai ficar lindo. Olha aqui, gente. Tá bom? Vocês viram? Não tem segredo. Vou fazer mais um aqui. Porque, senão, depois desse vídeo, fica muito longo. O pessoal fica bravo. Ó. Rapidinho. Mete aqui no meio. Corta assim. Aí vem. Enrola. Enrola. Ó. Aperta aqui. E faz isso aqui, ó. Certinho? Daqui a pouco eu venho mostrar. a 180 graus de forno, 180 graus, de 35 a 40 minutos. Tá bom? Dourou por cima. Tá bonito? Tira do... Tira. Aí eu venho mostrar o resultado aqui pra vocês. Ok? Pessoal, nossos pãezinhos estão prontos. Deixa eu mostrar. Os... Deixa eu ver. Ah, o compridinho que eu falei que eu fiz. Depois de pronto, eu passei manteiga e joguei a suquinha. Olha, ele fica muito macio. O outro que eu fiz foi o curvadinho. Olha que belezinha que ficou. Fiz os maiores. Que aí é a gosto, tá? Fiz assim, compridinho, tá? Então é o seguinte. Nós vamos... Olha. Que bonitinho que ficou. Olha. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou. Olha. Super macio. Super macio. E o pessoal, olha. Certinho? Pessoal, espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Pãozinho de milho. Tá bom? Olha. Se gostarem, curtam aí a minha página. Se inscrevam aqui no canal. Gente, é uma delícia. É uma delícia. Vale muito a pena fazer. Ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Deixem eu olhar pra vocês. Fiquem com Deus. E não se esqueçam. Esqueçam. De curtir a página. Se gostarem. E compartilhar com seus amigos. Certinho? Agora vamos tomar aquele cafezinho. E os nossos pãezinhos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Pãozinho de milho. Beijinho. Fiquem com Deus.